Um adolescente de 16 anos, que não terá o nome divulgado, causou tumulto enquanto buscava atendimento no Hospital Geral de Tailândia. A polícia militar teve que ser chamada para conter o adolescente. Ele já havia sido conduzido pela equipe de resgate do SAMU ao HGT e precisou ser amarrado devido à agressividade. A polícia fez um grande esforço para controlar o jovem, que parecia ter tido um ataque psicótico. Cadeiras, portas e vidros da instituição médica foram quebrados pelo adolescente. Outros pacientes que estavam no local buscando atendimento médico ficaram apavorados. O caso aconteceu no começo dessa semana. Depois de toda a confusão e quebra-quebra que ele promoveu, o adolescente continua internado no Hospital Geral do município.